se consolidou também uma determinada narrativa sobre os fatos de 1822, que fundou uma memória, e uma memória que vai desqualificar e silenciar atores, expectativas, promessas, e aí é importante destacar o Promessas, porque foram promessas feitas por D. Pedro no calor dos acontecimentos, para conseguir a adesão da população, e vai também silenciar lutas que viabilizaram a independência do Brasil. Tenho a menor dúvida de que os trabalhadores foram agentes ativos no processo de independência. A questão é que essa é ainda uma chave pouco explorada, eu acho, pela historiografia. Por isso a pergunta é boa, ela é propositiva. Esses grandes eventos, eles tradicionalmente foram pensados a partir da história política, na verdade, de uma perspectiva da política, entendida como esfera da política, que remete, em geral, a grupos e espaços formalizados. No contexto da independência, seria a corte imperial, com suas instituições, e os grupos chamados grupos de pressão, mais organizados naquela época, especialmente em torno da imprensa. Talvez em função da força dessa abordagem, a questão se colocou mais em termos de participação popular e não de trabalhadores. A produção historiográfica sobre participação popular nos vários processos de independência, e esse é um ponto importante, cada capitania tem um processo, vive um processo bastante particular, e, posteriormente, a gente vai chamar o conjunto delas de Brasil. A produção historiográfica sobre esses vários processos é enorme, se a gente considerar, especialmente as duas últimas décadas. Em artigo que se tornou clássico, o João José Reis afirma que a independência liberou energias coletivas. O artigo, o jogo duro do 2 de julho. E o que seria se liberou energias coletivas? Eu gosto muito de pensar essa liberação de energias coletivas, articulando independência e constitucionalismo. O constitucionalismo, para a época, foi uma ideia revolucionária. Ele fez circular, e não apenas entre a elite letrada, como por muito tempo se pensou, ideias como liberdade, direitos, representação política, soberania popular, e, com isso, cultivou muitas expectativas em muitas pessoas. O desejo de transformarem os seus destinos. O André Machado, por exemplo, mostra toda a movimentação dos tapuios, que eram indígenas destribalizados, no processo de independência do Pará. O Hendrik Craig fez isso, mostrando a mobilização de cabras, espardos e crioulos na Bahia. O Matias Assumpção mostra a atuação dos caboclos no Maranhão, e aí ele já imprime uma outra... Ele dá um outro enfoque, ele avança um pouco em termos do mundo, dos mundos do trabalho, porque ele vai identificar esses caboclos como um campesinato. Na verdade, ele se engaja, inclusive, para mostrar que esse campesinato foi, por muito tempo, invisibilizado. E a Gleides Ribeiro, ela analisa a atuação dos imigrantes pobres portugueses e a disputa entre esses e os pardos pretos livres e libertos pelo mercado de trabalho no Rio de Janeiro na década de 20. Ou seja, esses populares das lutas pela independência são trabalhadores, não há dúvidas disso. A princípio, por exemplo, parece banal afirmar que escravizados, pretos e pardos, livres e libertos, brancos, pobres, indígenas, tanto quanto a elite, viviam nas mesmas cidades. Mas ter isso em mente quando nós estamos analisando documentos sobre o funcionamento das instituições faz toda a diferença, especialmente em momentos de grandes transformações políticas. se, por um lado, como foi largamente mostrado pela historiografia, em 1822 não há reformas institucionais significativas, as instituições seguem sendo as mesmas do período joanino, e posso dizer que isso é uma verdade absoluta para as forças militares, por exemplo. Por outro lado, o retorno de tanta gente para Portugal, junto com D. João, e a necessidade de D. Pedro como príncipe regente em fazer alianças e ampliar sua base política, forçou uma reconfiguração interna das instituições. Só para vocês terem uma ideia, após D. Pedro declarar que ficava no Brasil, um fato que ficou conhecido como o Dia do Fico, para enfrentar as tropas portuguesas que se amotinaram no centro do Rio de Janeiro, exigindo seu retorno para Portugal, cerca de 10 mil pessoas ocuparam o campo de Santana com armas em punho para defender a permanência do príncipe. Ainda que esse número possa ser um pouco exagerado, 10 mil pessoas em 1822, é muita gente. E, muitas vezes, essas pessoas são identificadas nos textos e na documentação, o que acarreta mais problemas para a gente, como militares, simplesmente, ou como tropa e povo. Esse grande sujeito coletivo que vira um enigma para nós, historiadores. A gente avança na pesquisa, dá para perceber que, seja como parte da tropa efetiva ou como povo, nós estamos falando de populares. E populares em uma cidade onde a população de escravizados, ou melhor, se a gente soma a população de escravizados à de livres e libertos, a gente chega aí a perto de 60% da população como população de pretos. Não à toa, os viajantes vão identificar a cidade como tomada, quando chegam aqui, no Rio de Janeiro, como uma cidade tomada por uma multidão de pretos. Por que, mesmo quando eu falo em tropas, eu posso afirmar que ali estão populares? Simplesmente porque o efetivo do exército, que era a tropa remunerada, era muito reduzido. Na defesa de D. Pedro, eles não chegavam a dois mil anos. A força militar de peso, e isso não era só aqui, no Rio de Janeiro, nem muito menos só nas capitanias da América Portuguesa, isso servia para toda a América, na América Espanhola, eram as milícias. milícias na época, e por isso eu digo que a questão é também de enquadramento historiográfico, milícias na época eram as tropas não remuneradas, que eram armadas, treinadas e uniformizadas por lideranças locais. Ou seja, estamos falando de quem? De trabalhadores, que tinham os seus ofícios, que lhe garantiam o sustento e dedicavam algumas horas da sua semana para o serviço real, um serviço absolutamente gratuito. Essas milícias eram segregadas por cor, então havia o regimento de brancos, pretos e pardos. e entre os milicianos partos do Rio de Janeiro, como estou vendo atualmente na minha pesquisa, havia, por exemplo, carpinteiros, alfaiatos, sapateiros, administradores de obra, escreventes, lavradores, um leque de ofícios bastante grande. todos eles são o que? Trabalhadores. quando essa multidão decidiu engajar suas vidas no que é considerada a causa do fico, e depois na própria independência, certamente assim o fizeram a partir de uma avaliação, porque viram nesses eventos uma oportunidade para alcançar os seus próprios objetivos. Então, você tem aí um vínculo, uma tradição familiar em alguns casos, de luta, de engajamento para conseguir ver realizadas algumas de suas demandas. Em 1831, os liberais que assumiram a regência do império extinguiram essas milícias, dizendo que era uma instituição com um formato muito arcaico, de antigo regime, exatamente porque segregavam os regimentos pela cor das pessoas. E aí, eles acionavam uma gramática liberal, afirmando exatamente a igualdade entre todos os cidadãos. E aí, com esse discurso, com essa retórica, extinguiram as milícias e criaram a Guarda Nacional. Que, a partir de 1832, ou seja, no ano seguinte, fechou o acesso dos libertos aos postos da oficialidade. E ainda condicionou a promoção na carreira, essa que tinha sido objeto de luta, de gerações anteriores, aos cidadãos com renda mensal de 400 mil réis nas principais capitais do Brasil. Então, aquilo que tinha sido uma possibilidade de se configurar como um meio, uma instituição capaz de acolher esses homens e permitir uma ascensão social, essa instituição ficou para trás. com a implantação do projeto político do Partido Conservador em 1837, não só esse modelo institucional foi ratificado, mas se consolidou também uma determinada narrativa sobre os fatos de 1822, que fundou uma memória e uma memória que vai desqualificar e silenciar atores, expectativas, promessas, e aí é importante destacar o Promessas, porque foram promessas feitas por D. Pedro no calor dos acontecimentos, para conseguir a adesão da população, e vai também silenciar lutas que viabilizaram a independência do Brasil. Obrigada. Obrigado.